O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, anunciou que dois edifícios municipais terão nomes ligados à Fundação Raul Wallenberg. O Idil, que é sócio-honorário da Fundação desde abril de 2011, vê aqui a oportunidade da autarquia homenagear pessoas que estiveram ligadas à libertação dos judeus. Raul Wallenberg e João XXIII são os nomes escolhidos. É mais conhecida a Fundação Raul Wallenberg e desta vez nós decidimos retribuir, porque está nos objetivos da Fundação, por duas figuras extremamente importantes na toponímia vizense. Uma toponímia especial, já que adotámos nome de edifícios e, portanto, vamos ter dois edifícios. Vamos comunicar isso à Fundação Raul Wallenberg, um com o nome do próprio fundador, do Raul Wallenberg, e outro do Papa João XXIII. Portanto, é também a nossa contribuição modesta, mas para assinalar aquela causa da libertação dos judeus. Localizado em pleno centro histórico da cidade de Viseu, o edifício municipal da antiga papelaria Dias está a ser alvo de trabalhos de reabilitação, cujos valores rondam aproximadamente 600 mil euros. Os trabalhos chegam agora a uma fase final e o edifício, que funcionará como espaço museológico, vai adotar o nome de Raul Wallenberg. Vai albergar ainda uma sala dedicada a estesosamente o cônsul de Portugal em Bordeus, que durante a Segunda Guerra Mundial salvou a vida a mais de 30 mil judeus, através da atribuição de vistos. Tem a ver exatamente pela forma, eu diria, ainda insuficiente, algo modesta, como temos evidenciado essa figura ímpar da nossa região, o Aristides Sousa Mendes. Nomeadamente vai ter uma sala aqui neste edifício. Conhecemos a casa onde nasceu o cônsul, em Cabanas de Bidiato, Conselho de Carregal do Sal. Somos do distrito, temos todo o gosto em nos juntar a esta figura. A cidade de Viseu tem já uma avenida no Fontelo, denominada Aristides Sousa Mendes.